Pessoal, bom dia! Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem também. Hoje são 26 de fevereiro e eu estou indo no mercado comprar algumas coisas para fazer lanche durante o carnaval. Nós aqui em casa temos o costume de fazer lanche à noite, no dia de carnaval, para ficar assistindo os desfiles de escolas de samba, né? E eu estou indo no mercado para comprar esses itens e vou levar vocês comigo. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto